Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 16 a 23 de abril de 2023, oração de santo expedito para uma semana de graças e milagres, amém. Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações e todos os afetos e entes queridos, por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja, amém. Oração Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria, cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra. Abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, caro Santo, Mártir e Protetor, Santo Expedito, Tu que sabes o que é necessário para levar uma vida de graça e santidade, peço-lhe que me auxilie nas circunstâncias que estou passando, eu preciso urgentemente, pois isso me rouba paz e segurança. Peço-lhe que interceda diante da Santíssima Trindade, para que, pela sua graça e favor, eu obtenha o pedido de que tanto necessito. Sei que também posso ser digna de receber suas bênçãos e favores. Eu peço isto através do poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a Virgem Maria, e a assistência de todos os anjos e santos do céu. Amém. Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade, dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade. Intercedei, grande Santo, por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação, e a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me. Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, eu vos prometo, divulgar sempre essa sua oração. Assim seja, amém. Santo Expedito, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo, obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. 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 Amém.